Olha, o município de Irineópolis foi oficialmente reconhecido como a capital nacional do trator. Leonardo Carriel traz os detalhes. É, notícia boa para a região do Planalto Norte catarinense. O município de Irineópolis agora é considerado a capital nacional do trator. A lei que considera e que denomina o município de Irineópolis com esse título de capital nacional do trator foi promulgada pelo senador Rodrigo Pacheco e era uma proposta de lei do senador Espiridião Amin. Tradicionalmente, o município de Irineópolis realiza a festa do trator, que se tornou a maior festa de agronegócio na região. É um evento que conta com feiras, exposições, gastronomia, shows e o clássico Tratoraço, o desfile de tratores que acontece a cada dois anos. Em 2022, por exemplo, na sétima edição da festa, a gente está vendo algumas imagens aí que comemorou os 60 anos de emancipação político-administrativa de Irineópolis, o município bateu o próprio recorde com o desfile de 974 tratores. O secretário municipal de administração e finanças de Irineópolis, o Rodrigo Yurke, ele diz que esse título vem para trazer não só uma visibilidade para a região do Planalto Norte e para a Irineópolis em si, mas também como para valorizar o trabalho que é desenvolvido nas produções agrícolas da região. Segundo ele, o trator para a população de Irineópolis não é só um veículo, é também uma ferramenta de trabalho e a conquista desse título de capital nacional do trator vem para trazer, obviamente, uma valorização de tudo que é produzido aqui na região do Planalto Norte. E o tratoraço já tradicional no município, que enche os olhos de quem vê esse desfile tão especial que é realizado durante a festa do trator, valoriza a produção do Planalto Norte que é tão importante não só a nível estadual em Santa Catarina, mas também a nível nacional. Agora, então, Irineópolis é considerada a capital nacional do trator. E é isso aí, usar o título aí para turismo, incentivar o pessoal para ir visitar, acompanhar de perto tratoraço, tudo mais.